E amanhã, amanhã, tudo no Segue o Lance na nova TV Floriano. Você vai curtir isso e muito mais. Que seja um grande jogo. Parabéns Atlético, parabéns São Paulo, do Olho d'Água do Mato, pela grande campanha. Amanhã tudo no Segue o Lance, hein? Amanhã tudo na nova TV Floriano. Você vai curtir o jogo na íntegra. Lances, entrevistas e tudo mais. Você tá vendo a bandeira aí do Maranhão? São Paulo, do Olho d'Água do Mato. Ouvindo do Ipiranga, as fortes paredes raios fórdios, brilhou no seu trabalho nesse instante. Se o irmão dessa invogade Conseguir um sonho e sangue Um sonho e vencer o raio dele De amor e de esperança que ela desce Sim, que o formoso céu ressonar A imagem do Luz e o Deus desce De grande pela própria natureza Em todas as minhas questuras Sim, que o formato é o maranhão Dos rios e se soubesse Falando com a rapaziada Vamos identificando os jogadores Com você Vai começar o jogo Autoriza o hábito Tá valendo Grande jogo Você vai curtir aqui na comunidade Rodagem Copa Eldorada Grande final E o jogo é brigado Não podia ser diferente Até que a raposa Defendendo o seu título Aí buscando o jogo Ali pelo lado direito E rasgando por baixo Ali a zaga Coloca pra lateral Lateral do Marcelo Vai colocar em jogo E buscando o ataque A espatéia da Raposino Pra senhor Rona GOOOOOOOL Abre o placar E a rapaziada Tá pedindo atendimento Ali, hein Tá recebendo atendimento Ali Faz o gol O Xepa O Xepa, né O Xepa O Xepa Artilheiro Já foi no ano passado E já vai mostrando Faro de gol Um a zero E aí Quem chegou atrasado Perdeu, hein Quem chegou atrasado Perdeu Juizão deu gol Juizão deu gol Um a zero Xepa O Xepa Artilheiro Primeiro lance de jogo Segundos Um a zero Saiu o Atlético Da Rapos, hein O jogo vai ser duro O jogo vai ser brigado Tá parado o jogo, hein Tá parado o jogo E a sista Tem o Osvaldo Com o Darlan E aí Um a zero Atlético Não deu tempo, né Do cafezinho Denilson Osvaldo Vai botar no meio Da Luvugo Denilson Autorizado Caprichou Venenosa bola Que sobe de cabeça Quem tá ali O Emerson Mas a bola Vai cá fora Ô Felipe Eu quero aproveitar E mandar um abraço Pra o meu amigo Ivan Do salão Ivan Cabelos Ali de Barão Que tá marcando presença Olha que bola Da liquidade Com a zero Atlético Da Raposa Quartilheiro Xepa já fez O primeiro gol Ele é artilheiro Hein Cinco Tirar Ele guarda Já fez o primeiro Hoje Ladrão São Paulo Descendo Para o lado Esqueiro Com rapidez Chega Rasgando Como pode Aí você vê A característica Do campo Da rodagem A galera Fica Dentro do campo Praticamente A pressão É grande Não entra Não Sem a mãe Do profissional Bora que Bora Da liquidade Psicológico Tá em guia Lá vem o São Paulo É buscando empate Botando bola No chão Trabalha De lá Pra cá De cá Pra lá Recupera Até Da Raposa Com bastante Rapidez É um time Perigosíssimo É o atual Campeão Indo pra cima Defendendo o título Chega ali No meio Falta Perigosa Reclamou de toque Ali nas costas Ali o Francisco Alves Tem vários Franciscos Aí no time da Raposa Vamos ver Ficando aí com vocês Viu O nove que fez É Francisco Chepa O sete É Francisco Alves O dez É Francisco Chicão Muito Francisco Aí no time da Raposa Qualidade Falta perigosa Pro time do Atlético Da Raposa Vamos ver quem vai pra bola Tá lá o Chicão Camisa dez De perna direita E também de perna Canhota Pra botar no meio Da muvuca Bola no chão Bola tá vindo De bicicleta Rasga a zaga Pressionando o Atlético Tá pressionando Até ajudar a Raposa Quem sabe agora Do contra-ataque O São Paulo Vai buscando o jogo E Chicão Tá no chão Segue o jogo Pela falta E o filho Vai ter trabalho Aí o filho Viu no jogo É final Jogo é difícil demais Final de campeonato Vai botar a bola em jogo Denilson Denilson Osvaldo Sempre ele na bola parada Autorizado Vai botar no meio Da muvuca Botou na barreira Deu jogo Vai Hilton Vai bater pro gol Bateu pra fora Bateu pra fora E a torcida aplaude O Leirão Urias Vai botar a bola em jogo Ou melhor Vai deixar pro zagueirão Botar no meio Da muvuca Segue o jogo Vem trabalhando O time do Atlético da Raposas Quando chega Chega com perigo Vem mais uma vez Rasga daqui Sobra com o Denilson Vem olha Solada Segue o jogo O filho falou Vamos ver quem vai marcar Lateral Vem pressa o time do São Paulo Vai descendo Bateu pra fora Bateu mal demais Ali o Geovane Geovane bateu pra fora Com a zero Atlético da Raposa Gol relâmpago No comecinho do jogo No grande No grande No grande Xepa Só abraçando aí O vereador Wellington Ribeiro Marcando presença Mandou o vereador Zé Nilton Marcando presença Bora que bora Grande final da Copa Eldorado Padrocina Armazen Eldorado Sucesso em celular Prefeitura Municipal De Barão de Graja Na pessoa Da prefeita Calde Melima E Gilmar Silva Na organização Grande final da Copa Eldorado Grande festa Aqui na comunidade Rodagem Tá no chão Sai do jogo Tá valendo Isso aí é falta Falta perigosa Falta está marcada Vai crescendo no jogo O time do São Paulo Vai crescendo no jogo O São Paulo Já pegou a bola O Vailto Craque de bola O Vailto Vailto Camisa 10 A gente já faz a diferença O Vailto Camisa 10 Ele pega muito bem A bola Vailto Camisa 10 Autorizado Bateu É a zagada Trazendo Dalim Fica no Vailto Na ponta da chuteira Ele marca Com categoria Chama no X1 Botou na canhotinha Botou na área Quem é que sobe Sobe a zaga Cortando Desce da Raposa Sai Dalim Com o chutão Pra frente Vamos ver se chega Valeu Daniel Brigou Ataque do São Paulo Vailto Ficou no toque No meio A toque vem fraco Recupera o time da zaga O atlete da Raposa Toma ele contra-ataque Virou do outro lado Vem com toques envolventes O time do atlete da Raposa Vai chegando Chamando a canhotinha Tá no chão Francisco Alves Falta nele Falta no sete Francisco Alves Tá no chão E a falta é perigosíssima E a falta frontal É o Francisco Alves O Chico E tá ele na bola Ali o Chico Chico camisa sete Tá ele o Darlan Também mais atrás Quatro homens na barreira Quem sabe na bola pararam Vamos ver se vai bater direto Provavelmente vai bater direto Chico e o Darlan Parte o Chico Pé direito na bola Bateu fraquinha Corta a zaga Vai o toque completa Vamos ver se vai contar De contra-ataque Foca no ataque Faz o pivô Olha o tiro de São Paulo Chega Chega Rasgando na lice Sem brincadeira Vai o Chico Voltou pra correr Chama Oswaldo Faz o pivô E o Valvani Tocou na frente São Paulo vai baixando Do jogo Vai chamar no X1 ali O Denilson Lunes Lateral pro Atlético Lateral pro Chico Melhor do São Paulo D'Agua do Mato Vai vim bola na área Esticou pro Javano Vê se vai enxergar Faz a jogada Javano Tá no chão Segue o jogo Tira de qualquer maneira Buscando ali o ataque Faz o pivô O Xepa Rasga a zaga Jogo fica abrigado no meio Vai Hilton De primeira Tocou Tocou O goleiro vai chegar pro goleiro O Rias Chega com ela Em dois tempos O Rias Reclama de um toque Ali tá assistindo Ali a coxa esquerda Grande Agostinho Cavalcante Aqui nos comentários Agostinho Como é que tá o jogo Boa tarde meu amigo Agostinho Cavalcante Sempre presente Nas tradições Deportivas Boa tarde meu amigo Boa tarde Felipe Boa tarde a todos Aqui no campo Da unidade Rodagem O São Paulo Os d'água do mar Foi surpreendido Logo no primeiro minuto De jogo Cruzamento à direita Oportunismo Camisa nova e Xepa Ficou o gole aberto Ficou fácil Abriu a contagem Uma zera São Paulo agora Tenta uma reação Um jogo muito equilibrado E decisão é aqui Jogo duro Mas E o jogo não tá decidido As duas equipes Buscando aí A qualquer momento Surpreendendo seus agressados Jogo é detalhe É final da Copa Adorado Vem pra cima o Chico Outro pra correr Faz um dois A tabelinha bacana De canhota Chega rasgando ali A zaga do São Paulo Tá valendo tudo isso aí Segue o jogo Lá vem Giovani Recebendo muita bola O Giovani Que foi lá direito Faz o pivô no Denilson Chega o Denilson Osvaldo Outro pra correr Vai pra cima o Denilson Botou na área Travar a escanteio Os dois times Tem vários jogadores Com o mesmo nome Vários Chicos Vários Denilson Bora aqui Bora Da hora que dá Grande Pablo Tá gritando Com o time Aqui dentro Gramada Que o Pablo Gostando o jogo Denilson Faz o pivô Chega a zaga rasgando Segue o jogo Faz a jogada Com qualidade Ele bota pra correr Olha o Kelso Chega rasgando Sem brincadeira Sem mimimi Meio de campo Kelso Camisa 5 1 a 0 Atlético Da Raposa Grande final Da Copa Eldorado Em nome de Armazém Eldorado Sucesso Em nome de Prefeitura Municipal De Barão de Grajava Prefeita Cláudia Melima Ela já deve Tá presente Se não tiver Pra gente Tá chegando É a nossa Prefeita Cláudia Melima E Gilmar Silva Na organização Grande final Da Copa Eldorado O Atlético Da Raposa Vem trocando Passos Aqui Oswaldo Briga por ela Sai de um Sai de dois Darlan Abilidoso Na canhotinha Levou pra canhota Vai outro Na marcação dele A torcida Entra em campo E não tem como Narrador ver o jogo Foi o que ali Meu papai Foi falta Foi falta Foi falta Também Falta marcada Para o Atlético Falta Pode entrar Tá marcado Falta que leva Perigo Felipe Michel tá pegando tudo Tem a galera Que vai com o time Meu parceiro O Atlético vai chegando O Atlético vai chegando aí O Atlético vai chegando aí O Atlético vai chegando também Treinador aí do São Paulo Acho que tem que dar a camisa Pra ele aí Tá invadindo É cartão Não pode não Autorizar a falta Perigosa A falta batida No meio da buvuca O Atlético vai chegando Chega São Paulo Rasgando dali Buscando o Denilson Faz o pivô O Romerson vai se virar O Denilson Nada chega rasgando Sem mimimi Sem brincadeira O meio de campo Do Atlético O Antônio Ô Felipe Quero só pedir aqui O pessoal do São Paulo E também do Atlético Do Raposo O pessoal Também a torcida Pra gente Não invadir aqui A linha Entendeu Até porque pode ter Uma disputa de bola aí É verdade E aí A torcida tá muito Muito à frente Entendeu Lá vem o Atlético Descendo Chega essa galera Rasgando Tá no chão Xepa hein Segue o jogo O Juizão falou Parou o jogo agora E aí galera Vamos ficar Fora de campo aí Se você não tá jogando Fica fora de campo É melhor pra espetáculo Nós estamos filmando Tudo aqui viu rapaziada Não tem como pegar os lances Se você entrar dentro de campo Não tem como a gente Pegar o lance Beleza Sei que a final É assim mesmo É Ânimos acirrados Mas Vamos procurar respeitar Dentro de campo Só os atletas Beleza E aí Agostinho Vamos chegando aí Há mais um período de tempo É até aqui O time do Atlético Tenta se impor É o time mais técnico A gente percebe Que ele se coloca A bola no chão Passa pra cima O time mais agressivo Estamos de craque A bola no chão Agostinho Levando tudo No melhor futebol Pra você A bola no Urias Amanhã no meio dia Tem JC 24 JC Sports Bora pro Mato Que o jogo é de campeonato Copa Dourado Grande final Em nome de Armazão Dourado Sucesso em seu lar Prefeitura Municipal de Barão Nossa prefeita Claudinei Lima Se quer a chegada Já dá um toque Pra gente Pra gente dar Uma palavra Com a nossa prefeita Claudinei Incentivando o esporte Integrarano E também na organização Gilmar Silva 1x0 O jogo é duro O Atlético começou melhor O São Paulo Foi melhorando aos poucos Mas ainda Com menos posse de bola O São Paulo E o Atlético Andando no jogo O Atlético É um fortíssimo time Não é à toa O campeão Na arbitragem Daí o grande filho Botando uma lá Na rapaziada A bola fica brigada Ali no setor direito Rasgando ali Vamos ver quem é que chega Na ponta da chuteira Macia Chico Tá bem crescendo O time do Atlético Olha no Chico de novo Ele é habilidoso A cabeça pensante Do Atlético Já distribuiu Pra Daniel Alves Faz a jogada Levou pra Caiotinha Ele só chegou Rasgando dali Completando o Kelson Sem mimimi Sem brincadeira O Atlético Quando chega Chega forte A bola tá ali Com o Luciano Grande Luciano Também dando todo o apoio Aí pra Copa Dourado Lateral com o Atlético Chama Daniel Alves Botou de canhota Botou pra fora Recebe os aplausos Da rapaziada A torcida tá marcando presença Torcida do São Paulo Torcida do Atlético Marcando presença Aqui no campo Da rodagem Alô rodagem Aquele abraço Grande comunidade Aqui de Barão de Igrejaú 1x0 Atlético Tá pedindo bola O goleirão Ali o goleirão Renilson Vai botar a bola Em jogo São Paulo Do Otávio Do Otávio Bora em jogo Recomeça o jogo Só dá Atlético da Raposa Mandando no jogo No meio de campo Aventecendo de novo Com o Chicão Voltou pra correr O Chicão Na marcação Ele bateu direto Escanteio Quando chega Agostinho O Atlético chega forte Quando chega Chega Chegando Montando o goleirão Pra trabalhar Esteve atento Mandou pra lenda de fundo Escanteio O Atlético da Raposa Visivelmente Muito melhor em campo Tecnicamente Um time mais técnico E o São Paulo Que agora não se encontrou Você vê o campo Tá marcando mal E deixando Exposto a sua defesa E o cartão ali Camisa 3 Camisa 3 Punido com o cartão amarelo Bola na área Bola venenosa Quem sabe na bola parada Contra o ataque do São Paulo Vai Hilton Vira um jogo bacana Aqui pro Osvalo Quem sabe o São Paulo Chegando Esticou demais Quem é que sobe Que cabe É São Lian Fica com ela Olha o jogo Vamos ver se vai chegar Aqui o time do Atlético Daniel Alves faz o domínio Faz errado Lateral pro São Paulo Chama Denilson Na ponta chuteira Giovani Darlan tentou Mas a bola é lateral Lateral Pegou o toque de mão Ele marcou o Lamando Lá no camisa 5 Do Atlético E aí vai botar moral ali em cima Tá chamando alguém ali Pra Dar as últimas instruções ali Parece que alguém tá falando demais E tá no banco E aí a galera tá Galera do São Paulo ali Galera do São Paulo ali Marcando Os juízes estão botando moral Tá no banco pode ser expulso também Com certeza Pode dar o cartão Tá mais Giovani Botou na muvuca Quem sobe de cabeça Sobe do Atlético Mais uma vez Vem a Paulo Henrique na moral Lateral pro São Paulo São Paulo tá perdendo o jogo Tá pilhando o jogo aí Pra quem sabe mudar E alguma coisa E empatar o jogo no primeiro tempo Chega nas grandes ali Quem sobe Denilson faz o pivô Reclama de falta Tá marcada Falta em cima do Darlan Camisa 5 do Atlético Olha que bola Dá ele que dá ali Um azar Atlético da Raposa Gol relâmpa aí Do Do Chepa Grande artilheiro Que é camisa 9 Primeiro tempo Ainda tem muito jogo pela frente Se terminar empatado É penalidade Vamos ver o São Paulo agora Sempre com ele Denilson Tocou de ponto Denilson Denilson Furou Agora sobrou nele Chamou no X1 Recupera a zaga do Atlético Sai com qualidade Contra-ataque do Atlético Bola nas costas Não entendeu ali O Daniel Alves Não foi E aí toca errado Agostinho Alguém faltou um ensaio A bola está se perdendo Pela linha de fundo Tiro de meta São Paulo Correndo atrás Do prejuízo 1 a 0 no Atlético É botar a bola do jogo São Paulo Dole caga do mato São Paulo também Quando chega Chega forte Nas competições É um grande time Chega a zaga Arrgando sem mimimi Ali a zaga O Anderson O Atlético Bora que bora Rapaziada Dá-lhe que dá Grande final Chicote está O filho chora A mamãe não vê São Paulo está indo Tracinho buscando O gol de empate Está perdendo o jogo Vamos ver agora O ataque do São Paulo Vamos ver se chega O perigo A zaga do Atlético Corta mais uma vez A bola fica abrigada A frente da área Reclama de toque de mão Segue o jogo O filho falou Sai de um Sai de dois Darlan Tem habilidade O meio de campo Vai ditando o jogo O Atlético da Raposa Darlan Recebe a bola Faz a jogada Chama no X1 Tocou Um dois Toca pra lá O tic tac é do Atlético Pra lá pra cá Lá vem Terceiro com qualidade Chama Chicão Daniel Alves Botou de canhota Rasgou o Emerson Tenta recuperar Lateral Lateral Para o Atlético da Raposa Pressionando Pressionando Buscando o segundo gol O atual campeão Da competição Daniel Alves Botou na Luvuca Briga por ela Recupera o São Paulo Sempre com ele Oswaldo Botou pra correr Recebendo muita bola Aqui no setor direito Disparou o Oswaldo Pode até bater cruzado Errou palinha de fundo Vai botar na área Quem é que sobe Passou pra todo mundo Faz a jogada Faz o pivô Pode vir a batida Pra fora Vai crescendo o São Paulo Aí sempre com o Denilson Oswaldo Denilson aqui Pelo lado direito Bateu O Joab Bateu pra fora Mas melhorou Agora não pode crer E não o Agostinho São Paulo Melhorou Mas precisa caprichar Na hora da finalização Ele teria também Pelos lados do campo Poderia até devolver Pro próprio Oswaldo Ou centralizar a bola Pra fazer A aproximação ali Com o atacante Que isolou Pela linha de fundo 2x0 o Atlético Oswaldo já tá Sempre recebendo Muita bola Aqui no setor direito Tá ficando sobrecarregado Mino Oswaldo Denilson Recebe mais uma vez Ele aí Falha a jogada Perdeu Recupera o time do São Paulo Com falta Entendeu que foi falta Do Paulo Henrique Se entenderam ali O Giovani Falta pro São Paulo 1x0 o Atlético Gostando do jogo São Paulo vai gostando do jogo Bola no Denilson Faz o pivô Vai puxar E falta Falta Pene Gosa Fez o ipone Em cima do Denilson Ali ó Do Denilson Nunes Que é o time da 11 Vai levar o primeiro Canado ali Pro gol do Atlético E aí Agostinho E aí a falta É o tipo de falta Que você pega A falta O zagueiro Infantilmente Fez a falta Foi a ele Foi Aí você abre os braços Bota os braços Pra trás E o cara Se joga aí Chamou a falta E recebeu E aí o zagueiro Infantilmente Fez uma falta Que pode custar O gol de empate E tem bons Bons cobradores No São Paulo Tem o Bairro Tem o Denilson Tem muita Gente boa Na bola parada E Zagueiro Propeitivo Aquilo que antecipa De não esperar O contato Com o pacote Daí ele O Kelson De perna canhota E o Denilson De perna direita Autorizado Bateu Denilson Por cima A torcida O Atlético Asalde E aí a torcida O Atlético Da Raposa E aí a torcida Do São Paulo Vão gago do mato Bom Felipe Eu quero registrar aqui Bacana presença O Rafael Do clube O Guarani Acompanhando A grande final Grande empresário O Rafael Do Guarani Valeu Rafael Meu parceiro Tamo junto Em breve Tem uma grande Complexional O Fute 7 Lá no Guarani Estaremos lá Marcando presença Quem presta São Paulo Grande jogada Do Denilson Levou Para a perna Canhota Matira Chega a zaga Cortando Recupera o São Paulo Gostou do jogo São Paulo Gostou do jogo São Paulo Tando para cima Briga por ela O Denilson Nunes A bola está brigada Bateu De primeira Para fora Aí gostando Do jogo São Paulo São Paulo Vai crescendo O jogo Essa zaga Do Atlético Não sei Não Está pedindo Para entregar O Ouro A mesa Quarta Muito Inseguro Na marcação E o Oswaldo Por pouco Ele se pega bem Mas vai ter No planeta Do goleirão Aqui Continua Uma zero A teste Da Raposa Golzinho Do Xepa No primeiro Tempo No primeiro Lanço No primeiro Segundo Do jogo Vai Hilton Voltou Para correr Pega lateral Lateral Para quem? Lateral Para São Paulo A torcida Fica ali No pé Do filho Ali A torcida Do Atlético Não A torcida Do São Paulo De terminar A torcida Ali Marcou O que? Marcou Lateral Lateral Para São Paulo É começo Do jogo Joab Pode até Bater Para o gol Claro E eu Bateu Bateu Para fora É ondas Como esse Ele poderia Trabalhar Melhor A bola Porque Nessa distância É muito Difícil Acertar O ângulo Ou surpreender O moleque Que estava Muito bem Colocado Está tendo Desespero Ainda não é Hora Do desespero De trabalhar A bola Aqui Do São Paulo Pois é Como você falou A MSC Primeiro tempo Ainda O Visão Vai falar Com alguém Ali Vai falar Com quem Para a galera É do São Paulo Está botando Moral E aí Está falando Alguém Para a dona Rapaziada Do São Paulo A dona Queira Enquadrada É final A gente sabe Que os ângulos Estão aflorados Mas a gente Tem que Ficar ligado Com o psicológico Aí Pode alguém Ser expulso Para prejudicar Mais em Com o time Olha o jogo Recomeça o jogo São Paulo Gostou do jogo Só dá São Paulo Agora Nesse Metade do primeiro Tempo Para a final Giovani Voltou Para correr Faz a proteção Chega Rasgando a minha zaga O time da Sérgio Para a Raposa Giovani Setor direito São Paulo Muito acionado Aqui Com o Giovani E com o Delis Giovani Faz o toque Mais uma vez Giovani Joab São Paulo Vai tratando Passa de Poemerson Claro E o Emerson Tocou com uma obra Ela subou o Delis Agora ela está no meio Do campo Delis Sempre tutuando O Oswaldo Delis Briga por ela Vê se vai chegar E aí Galera São Paulo Tá pilhado ali Tá parado o jogo O Vinho vem falar Alguma coisa E aí Galera falando ali É torcida O Pablo 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 O Torcedor é da linha pra trás Você está vendo Você está vendo o campo Você está vendo o campo Entendeu Não, não Estou aqui pra discutir Não Eu quero todo mundo Atrás da linha Tá bom Eu só falei Porque você Que estava dentro Tá bom Mas eu quero Só pedir a compreensão De todos Entendeu O tratamento Que a gente trata É que um A gente trata todos Entendeu O tratamento aqui É especial Lá vem Atlético Lá vem Atlético Chega rasgando Ele por baixo O Gelson Ganha na moral Pois é rapaz Nós vamos respeitar Esse cara da linha Pra fora Nós vamos deixar Para os jogadores Que não quer fazer Esse espetáculo Beleza O jogo está bom demais O jogo está muito bom Não vamos para o mundo Não O jogo está bom demais Lá vem Atlético Toca pro Daniel Alves Faz a jogada Voltou pra correr No setor Esquerdo Por baixo Corta Recupera o Atlético Boteu de primeira Sobra a joga E corta Chicão bateu Pro gol Renil Só esporte Mais canteio Pois é rapaz Vamos ficar do lado De fora Vamos deixar o espetáculo Dentro de campo O jogo está muito bom O jogo está bom demais Beleza Que seja um grande espetáculo Até o final da partida Sem briga Sem tumulto É final É valendo grana É valendo troféu Mas Vamos buscar Ficar ligado Beleza Esse canteio Para o Atlético A bola foi Aperta Facilitou Corte do São Paulo Bola de novo Na muvuca Quem que corta Fica de lá Para cá De cá Para lá Bateu de primeira Explode na zaga Do São Paulo Vai Uto Briga por ela Faz a proteção Vai Uto Corte de bola Camisa 10 Chama lá Para a chuteira Está no chão Segue o jogo É lateral A torcida do São Paulo Está lá do outro lado Fazendo aquela muvuca Olha que bola Grande final da Copa Eldorado Em nome de Armazém Eldorado O sucesso é em seu lar Em nome do senhor Araújo Dando todo o apoio Para o esporte Em Barão e região Prefeitura do esporte Barão e região Prefeita E Gilmar Silva Na organização São os apoiadores Desse grande campeonato É escanteio Para o São Paulo É o que? Deu de chique de meta, né? Deu de chique de meta Deu de chique de meta Deu de chique de meta Deu de chique de lateral Direito aqui na equipe Do São Paulo De chique de meta Permanece no Atlético Zero São Paulo Só pedindo aí Para o torcedor Motivar o seu clube É uma coisa Agora pedir para bater Cara, aí não combina Com o futebol A pessoa tem que aprender A ganhar e a perder O futebol É quem faz A ganhar são os atletas Torcedores para torcer O jogo está bom demais Rapaz Está bom demais Vamos jogar na moral Na moral Na bola Limpo Pega a falta ali O filho Falta de ataque Do Atlético Para o São Paulo Ô Felipe Marcando presença O vereador Edmar Obrigado Edmar Pela presença Professor Edmar Tamo junto Abreu O Zóderinho CP aqui lá direito Agora recupera o Atlético Da Raposa brigando Fica com o Joab Tem liberdade Pode voltar na área Quem é que só Vamos ver se vai chegar De cabeça A macia Viga por ela Chega Cortando Esse canteio Sem mimimi Cortou ali O Alain O Francisco Alain É esse canteio Com o Denilson Quem sabe na bola Vamos ver se vai caprichar ali O Giovanni Botou com a zaga É certo Felipe O time do São Paulo Tem pressionado Tem mais poste de bola Mas a chance é de gol Quem criou foi o Atlético Até quando chega Chega com perigo Falta pro São Paulo Falta pro São Paulo Faz toda a diferença O time quando chegar Com efetividade Chegar, chegar Com perigo Chegar chegando E aí final É detalhe Não pode vacilar Final é um jogo Que se ganha Não se joga Olha que bola Olha que bola Que dá ali Vamos chegando No finalzinho Do primeiro tempo O Kelson Na perna Canhota Vai botar o perigo De nada Pro gol do Atlético Bateu Direto Mourinho Abraço Nova Hilton Falta a zaga Emerson do São Paulo Chega rasgando A minha zaga Liga por ela No ataque Vamos ver quem vai chegar Com ela Olha o ponto No ataque da raposa Toca ou toca mal Kelson Tá no chão Reclama de falta Chega brigando Emerson Tá valendo Isso aí Falta Falta tá marcada Falta pra quem? Falta pro São Paulo Emerson Camisa Número 8 Tá no chão É mais uma fala Pro São Paulo O São Paulo Ficou com mais Posta Mas como o Chico Falou Sem efetividade Chegando Sem claridade No gol Vamos ver No finalzinho Primeiro tempo E como ele faz Mais uma oportunidade De botar na muvuca Ali do Atlético Vai botar na área Autorizado A bola venenosa Quem é que sobe Núria Deu tapa Tá em jogo Não saiu não Vai, eu tô Chama no X1 Pedalou Tocou mais pra trás A partir do lugar Vira lá teu fraquinho Posta de bola Pro Atlético Da raposa É mais um chute É mais um chute Que se perdeu Além de fundo Sem perigo Para a meta Do Rios Até que o Atlético Tá sabendo É como se diz Para as vidas do futebol Dosar o jogo Eu errei Beleza O cartão foi pro camisa Dois Do São Paulo Segue o jogo Olha o Denílson Voltou pra correr Faz o beck Faz o facão Pro meio Chama o Giovanni Aqui no lado direito O São Paulo Vai tocando o passe E o Atlético Vai acertando Vai tocando o passe São Paulo Emerson Chama o Denílson No pivô Puxa lá dele Bateu pro vão Olha a zaga Esplode em cima Do Alan Vai gostando Do jogo Do São Paulo No finalzinho No primeiro tempo Buscando o empate Da parada É final Denílson Nunes Chama na ponta Na chuteira Faz o pivô Corta mais uma vez O Alan Corta dali Darman Faz a jogada Tá no chão Toque de que? Toque de mão? Toque de mão Toque de mão aqui Do jogador Do São Paulo Denílson Nunes Da marcação Mas deu toque de mão O Felipe Né Carlinho O atacar tem muito Esse camisa Assim Quando ele some do jogo O time toma pra frente Tem que ser mais constante Na partida O camisa assim Vai o Darlan Vai o Darlan Chegou pra direita Bateu Bora que bora 1x0 Atlético Da Raposa Primeiro tempo Vai terminar o primeiro tempo 1x0 Atlético Vamos ver o atleta Destaque Bateu cruzado Bateu escanteio Aluzão aí pro nosso amigo Ivan Ivan Cabelos Marcando presença O melhor que tá tendo Hein Parceiro Ivan Ivan Cabelos Tamo junto Escanteio pro Atlético Da Raposa Jogando na tranquilidade Né Agostinho A gente sabe que Já é campeão A gente vê que jogadores Mais experientes Na tranquilidade Na moral Já o Agostinho Fala depois desse Escanteio Vamos ver na bola parada Autorizado Quem é que sobe A bola é boa De cabeça Darlan Cortou a zaga A bola tá viva Quem é que chega Bota pra escanteio O Luiz vai checar Chegou Evita a saída Toca, toca mal Chutou ali no vento Tá parado o jogo ali Porque tem jogador No chão E é O grande Gelson Número 5 É isso O time do Atlético Quando agride Ele Tecnicamente Supera o principalmente Do meio campo Pra o ataque Mas a bola tem que chegar mais No centroavante Da equipe Do chefe Então Tocou uma bola No nosso gol Então é preciso Que o jogador Vire a cancha Produza um pouco mais O time consiste Muito nessa jogada Do lado direito Inverter Jogar também Pros dois lados do campo Pra facilitar o trabalho De marcação E também A chegada na bola Até o centroavante Por outro lado São Paulo tem mais Pote bola Mas alguns jogadores Querem resolver sozinho E o futebol é coletivo A partir do momento Que trabalhar coletivamente Pra graça E o primeiro gol Do São Paulo O São Paulo melhorou No metade Do final do primeiro tempo Vamos ver agora Onde está Agostinho Tem que trabalhar Mais a bola Coletivamente Tem grandes jogadores Do São Paulo também Vai pressionando o atleta No meio de campo Estica pro Emerson Recebe com tranquilidade Tocou no meio Pro Denilson Faz o break Briga por ela Darlan Brigou por ela Ganhou na moral Grande jogador Darlan E aí E aí A galera A galera Para cima da rapidagem Aqui Para o jogo Para o Darlan Deu bola parada Vai retomar no jogo Vai terminar o primeiro tempo Com a zero Atlético Agora sim Recupera Começa o jogo Recebe Giovanni Pressionado Briga por ela Giovanni Botou na caixa Carroção Sai no jogo Botou na moral Giovanni Vira o jogo Vira a vida mal Arrasga a zaga De qualquer maneira O Marcelo Sem brincadeira Sem brincadeira Sem brincadeira Chega Emerson Conta a tranquilidade Levanta a cabeça Recomeça com o Kelson Toca pro Vailton Vai chamando O São Paulo Do Naga do Mato Vem trabalhando bola Emerson Pode bater pro gol Bateu travado Depois vai chegar o Vailton Chegou Recupera ali Esse canteio Posta de bola pro São Paulo No lateral Já tocou no Kelson Vai melhor Joab Faz jogada Botou na arca E sobe Quando o Giovanni Vai bater Pelo lá Pelo dos rabos Conta da Lua Celo A festa do Nando São Paulo Vai gastando o jogo São Paulo Vai gastando o jogo Buscando o empate Tem o Tomé de 3 Rrra Na zaga Daí Sem brincadeira Sem mimimi Tá no chão Tem Nilson e Nunes Não foi nada Disputa normal Do lance Ele é o zagueiro Quer der uma bola E é isso Como aquele lance Da pegadinha Se jogou O árbitro foi na dele E segue o jogo Lembrando que jogo parado É bom pro Atlético Jogo parado É bom pro Atlético São Paulo tá perdendo o jogo Tem que acelerar o jogo É e trabalhar melhor Essa bola É aquela coisa Que vem se repetindo O jogador chega de frente É o gol Se ele procurar o concorrente Pra chamar a falta Nem sempre a falta vem Como aconteceu Em um lance involuntário O São Paulo vai gastando o jogo Vai melhorando o jogo Mais uma falta pro São Paulo Hein Sim Agora vai vir a lateral Mais uma falta pro São Paulo Vai ter mais uma oportunidade De empatar o jogo São Paulo Do lado do Mato Muita falta Recebendo muita falta Aqui em cima Do setor direito Vai vir mais uma bola na área Sempre ele e Jovani Na bola parada Jovani camisa fez Autorizado A bola é venenosa De cabeça O Ria Fica com ela São Paulo cresceu no jogo Hein Tá buscando empate Tá melhorando o jogo São Paulo Um pouquinho a pouquinho Mas o Atlético Não é bom Não é nada Quando chega Chega o perigo Chega a marcação do Emerson Ele E o Daniel Alves Lateral Dóis minutos Dóis minutos Dóis minutos Dóis minutos Dóis minutos Vamos usar Crespo né Dóis minutos Dóis minutos Três minutinhos Aí pra terminar o primeiro tempo Um azer Atlético Grande final da Copa Eldorado Apejo da Raposa 1 São Paulo 0 Vem bola na área do São Paulo Quem é que sobe A bola tá viva Chega a Kelson Brigando Rasgando Vai Hilton Vamos ver se vai chegar Lateral Pro São Paulo Tem pressa Gelson Vai Hilton De primeira ele volta Buscando o pivô Denilson Nunes Sai do pivô Denilson Grande jogador Mercado por 2 Ele protege Agora briga por ela Agora briga por ela Denilson Fica com ela ainda Sai do ataque Vem pegar a joga Entrega a paçoca Eu vou pro Sheepo O Sheepo tá subindo no jogo O Sheepo falou Que foi o primeiro Toca na bola Tá sem receber bola O Sheepo não chega E se você tá vindo Com esse perfil Que ele tem A bola tem que chegar Então tem Faltando aproximação Dos homens de ligação Da equipe do Atlético E o que? Lateral Mas foi cobrado Bola na bubuca Tá viva na frente Do gol Denilson Fica com ela Bota a bola em jogo Tem pressão São Paulo Pra quem sabe Empatar o jogo Nesse primeiro tempo ainda Tamo nos acréscimo Tamo por conta Do filho Acréscimo do Abre do filho Que A minha opinião Tá segurando bem O jogo Como é que tá A arbitragem do filho Tá tranquilo O jogo é duro Tem que disputar Porque é uma final Então o final É o jogo Mais escamado Então tá tranquilo A tanta coerência Também é o trabalho dele E o adaptador Joga com dois adeiros Do São Paulo Que tá um baladinho No tempo também Não dá no espaço Verdade Kelson Botou na perenosa Quem sobe Sobe a zaga Cortando o Atlético Sem brincadeira Emerson Jogou pra fora E a torcida se assenta A torcida se levanta Grande final da Copa Eldorado Comunidade Rodagem Abraço Comunidade Rodagem Abraço aí Armazão Eldorado Sucesso em seu lar Prefeitura Municipal De Barão de Vejaú Nossa amiga Prefeita Claudine Lima Alpita E de papo No primeiro tempo Um para o Atlético Da Raposa Gol relâmpago Do Xepa Zero pro São Paulo O jogo tá bom demais O jogo tá bom demais Vamos ficar ligados Vamos jogar Vamos deixar pro MMA Sei lá Só no MMA Lá no ringue Jogo tá bom Vamos pro intervalo Só beber uma arma aqui Rapidinho Rapidinho Beleza Valeu galera São Paulo E Atlético da Raposa Grande jogo Em nome de Armazão Eldorado Sucesso Vamos pro jogo Começa o segundo tempo Último tempo do campeonato Último tempo do campeonato Último tempo valendo A taça valendo O caneco valendo O campeonato da Copa Eldorado O Atlético vai Começa como começou O primeiro tempo Impressionando Segue o jogo São Paulo tem que ir pra cima Tem que ir pra cima com tudo Recupera Olha o Emerson Pode bater pro gol Vira o jogo bacana Aqui pro Denilson Clareou Denilson Abatida Pra fora Bateu pra fora O Denilson E aí já mudou De posicionamento Aqui já vem Pro lado esquerdo Aqui o Denilson Oswaldo Denilson Bora que bora Na liquidade É um a zero Atlético da Raposa E o São Paulo Tem que ir pra cima Não tem nada A perder Tem que ir pra cima Chega a zaga Rasca De qualquer maneira Sem brincadeira Sem mimimi Briga por ela Lateral pro São Paulo Tem que pressa o São Paulo Tá perdendo o jogo Chama a gracinha Tá no chão A falta tá marcada Vai pintar cartão Vai pintar cartão ali Amarelado o jogador Do Atlético É o 612 Que tem por nome Camisa 2 É o 2 É o 2 O Marcelo Amarelado o Marcelo E aí amarelado a zaga É perigo aí Porque qualquer coisinha Né Agostinho Pode Ficar uma expulsão O jogador tem que Ter a inteligência Pra evidenciar Um substituto Porque se jogar Com um defensor pendurado Numa final Corre sério risco Lá vai Kelso Com a sua canhotinha de ouro Botar no meio da buvuca São Paulo Começa pressionando o jogo Kelso Botou aberta Vê quem é que sobe Gárcio subiu 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 mal Briga por ela O Garcia agora Esse aí é o Giovani Asga dali o Atlético Recupera Kelso Vira o jogo Pro Vailton Vê se vai chegar O Vailton Na ponta da chuteira Buscou Voltou na área Asga dali Darman Segundo tempo 1 a 0 Atlético da Raposa Se terminar assim É Que campeão Grande time atlético Mas o São Paulo Não é bobo não Vai pra cima Olha a bola Na buvucurinha Teu de soco Soltou Perdeu Inacreditável Oswaldo Olha o goleirão Entregou a rapadura Colocou nos pés Do Oswaldo Que da lenda Não costuma perder Pegou muito mal Na bola Não deu no time certo A bola se perdeu Linha de fundo Melhor chance do São Paulo No jogo Nos pés Do seu principal atacante Perde Grande oportunidade Eu tô chamando ele De Oswaldo Mas é Oswaldo tem Nilson Porque tem o Temilson Viu É pra diferenciar Só sei que perdeu A oportunidade Do jogo Até então Do São Paulo É assim mesmo Lá vai a batida Pra fora Só perde Quentamento Só perde Quentamento O Atlético vai se segurando Já deu pra ver Agostinho Que o São Paulo Vem com tudo Vem com tudo Pra buscar empatar o jogo Quem sabe até virar Só resta buscar a igualdade Do marcador Pra buscar E quem sabe Depois o segundo gol Pra conquistar a vitória E o título Olha no meio Lá vem o São Paulo Gostando do jogo Só dá São Paulo No segundo tempo Tem que ir pra cima Vai Hilton Chamou no XU Na paz da canhota Briga por ela Darlan É um monstro Darlan no meio de campo Joga muito Cabeça erguida Pega lateral Lateral pro Atlético Tem que soltar mais a bola O volante tem que ser Inteligente O volante tem que pegar a bola E sair jogando com os meios Pra não dar o contra-papo Que graça Tá vendo de novo Darlan recebe Faz jogada Faz jogada de efeito Pega lateral A torcida gosta Ali em cima Era a torcida Atleta da Raposa Bola pro meio A bola é boa demais Olha a batida cruzada Paga geral ali Paga geral Lelo Querendo que o time acorde Recebeu sozinho Sobeu o Chico Bateu cruzado Ele chegou travando O Atlético Pensa que tá morto Quando chega Chega um perigo Bola na muvuga Quem é que sobe de cabeça Sobe Emerson Sobrou Bateu pro gol Bateu pra fora Ele dá lã De pé na direita Ele que é canhoto Experimentou de pé na direita Foi pra fora Emilson Temprano Botaram em bola Em jogo Copa Eldorado Armazinho Eldorado Sucesso em seu lar Prefeitura Municipal de Marangu O prefeito Cláudio Lima Organização Gilmar Silva Copa Eldorado 2022 García Sai de um Sai de dois Rasgada ali De qualquer maneira Abraço meu parceiro Ivan Cabelos Estamos juntos Com o chão Tem alguém com a gente Do lado de São Paulo Meu parceiro Ivan Cabelos Marcando presença Aquele abraço Tá no chão Ali o jogador de São Paulo Acho que na mão Ali no dedo Alguma coisa do tipo É o Garcia Tá se levantando ali No pulso Ele vai dar pra ele Aí voltando o jogo Denilson Esse é o Denilson Nunes Kelson Obrigado Chocou no Denilson Oswaldo Bateu travado A bola vai pingar Corta a zaga Corta a corta mal Sobra do Nunes Chama na ponta da chuteira Rasga da linha a zaga E a torcida Entrando não Não torcida No campo não Vamos colaborar aí galera Deixa pros atletas O Rias fica com ela Alô Malu Aí do raspador Vamos fazer esse aqui Tá vendo o Atlético Recebe Olha o Xepa Primeira vez que pega na bola Deu um taco de pivô Vem o Atlético Descendo com o perigo Vindo o jogo Vamos ver quem é que chega Vai sobrar Ali pro Chico Perde a bola Recupera o São Paulo Vai Hilton Camisa 10 Faz o corte Corta a corta mal Tá no chão Se jogou Em cima do lance o filho Recupera o Atlético Darlan Sai de um Sai de dois Sai de dez Grande jogada Darlan Abriu Olha a bola na área Quem sobe de cabeça Vai sobrar a bola Aqui do Tato Maniel Alves é lateral Lateral pro Atlético Alô Comunidade Rodagem Aquele abraço Grande final da Copa Dourado Chefa Marroco Lateral pro time do Atlético Eles tão brigando Aí não tão dando por outra É Recebe Aí não tão dando a bola por outra Tem que Verdade Voltou na área Quem é que chega Chega rasgando ali Giovani Vai Hilton Tenta fazer o domínio Na ponta da chuteira Ele e o Darlan Briga por ela Deu o que ali o filho Deu o que? Deu lateral né Lateral Lateral pro Atlético O Atlético já se acertou no jogo Já vai colocando a bola mais no chão aí Olha o Chefa Muito marcado Pega a falta de ataque Falta do Chefa ali Em cima do Lelo A marcação é acirradíssima em cima dele Agostinho Não deixa o ombro Não deixa dele Ele já mostrou Que tem falo de gol Se deixar a vontade Tiro de falta ali pro time do São Paulo 1x0 Atlético O São Paulo tem pressa Tem pressa o São Paulo Bola no meio Joab Recebe De costa Tem o Emerson Toque no Emerson Briga por ela no Atlético Vai Hilton Toca do outro lado Recupera Olha o Chefa Faz o pivô Salva o Linho Asga-zaga O João não fica brincando A bola fica no meio de campo Pera aí É canto de lá pra cá O Kess botou no chão Rasga dali Bola de lá pra cá Vamos ver quem bota lá no chão Recupera o Emerson Joab O jogo vai ficando Brigado no meio de campo Virada de jogo Pro Chico A porta vai chutei Ele abriu Chamou no x1 Ele no Lelo Foi pra cá Ele atinge Correu, correu demais Acabou o campo Tem pressa o Renilson Tá perdendo o jogo O São Paulo Tem que ir pra cima Tem que ir pra cima O São Paulo Doutor da água do mato Chega rasgando Minha zaga Marcelo briga aqui Um de dois Tá pendurado Marcelo ali A gente rasga De qualquer maneira Até agora Nada que substituição Vamos ver Daqui a pouquinho Se os times mudam Principalmente o São Paulo Não precisa do resultado Vamos aí Chama Vailton Mata na caixa No meio de dois Rasga dali Brigando Lateral pro São Paulo Os treinadores Estão gostando Das formações Até aqui Lateral pro São Paulo Vai botar mais uma bola Cadê a bola? Tá chegando ali Elson Faz a jogada Bola no rosto Do Darlan Será que vai sair? Saiu a bola Bateu no rosto Do Darlan Foi a nocaute Do Darlan Tem aquela areca Aí cai no olho Isso dói Parado o jogo Tá se recuperando Do Darlan Teria que ter água Pra colocar na fase Do rapaz Chegou O Agustin pediu Chegou ali Olha o jogo Denilson De cabeça Rasga a zaga Do Atlético Vai chegar aqui O Daniel Alves Mata bonito O Daniel Alves Lá vem o Atlético Chamou no X1 Rasaleno Chico Vira o jogo Rasaleno do Joab Tocou bacana Vai Hilton Vai brigar por ela Tem Nilson Nunes Faz o pivô Na punha da chuteira Ele marca Chama o Vailton Vamos ver se vai botar na área Faz o facão Tocou pro meio Tem mais atrás do Joab Recebe Joab Bom botou na área Cortou a zaga Recuperou o Atlético Da Raposa Furou geral A bola fica no Atlético ainda Toca e pá pra cá Daniel Alves Abre a jogada Pro Xepa Kelson Briga por ela A gente tá substituindo só aqui filho Vai autorizar E aí o Thiago com a 14 No Atlético da Raposa Vejamos aí quem vai deixar o campo de jogo É a primeira transa É o 7 Aí vai isso aí E aí o Chico Chico Abre os aplausos Pra rapaziada aí O Chico Camila 7 Rejada do Thiago A gente cantou a pé né Eu pedi um substão pra se eu Vira a gente Vira a frente Olha aí Tá vendo Joab Vira vira mal Rasgado ali a saga do Atlético da Raposa Já entrou o Chico Camila Ou melhor O 14 Thiago Saiu o Chico Camila 7 Do Atlético da Raposa E pelo que a gente percebe Ele deve entrar ali Pra fechar mais o meio campo Pra segurar o resultado Fechar a casinha né É isso Tá cedo muito pra isso não Não pode fechar a casinha não É aquela coisa O time do Atlético Quando chega Aquilo que eu falei Só falta Os jogadores Lembrar que Futebol é coletivo Abre Atlético Briga por ela O São Paulo ganhou Tem que ir pra cima O São Paulo Pra tentar pelo menos Empatar o jogo Pra levar pras penalidades Rasga dali A bola sobrou Não vai Tá dentro da área Vira o jogo Vira o jogo Como é que vai chegar o Denilson Chegou Osvaldo Tocou no meio Olha a bola Vai sobrando Tirou o doce da boca Da criança Do zagueiro Grande interceptação Do zagueiro Do Atlético Tirou o doce da boca Da criança Muito bom Jarlão Vira o jogo O Télson cobriu Bacana Recupera Só dá São Paulo No jogo Só dá São Paulo No segundo tempo Pressionando O Osvaldo Já perdeu Uma grande oportunidade De empatar a parada Olha a bola Recupera o Xepa Ganhou Vai indo pra cima Vai fechando Lelo Grande interceptação Do zagueiro No São Paulo Olha aí Essa aí Cara a cara Com o goleirão Ali o Xepa Deu com o baço E aí tem escanteio E o Atlético Tá usando isso Contra-ataque Pra numa bola Matar o jogo Lelo foi muito bem Por baixo Na bola Limpo Bonito demais É escanteio Pro Atlético Vem bola na área E vai botar a bola Na área O Antônio Botou na área Quem é que sobe De cabeça Vai o portão Sobe o dedo De novo Antônio Canhotinho Vem bola na área Vinha Giovani Cortou É lateral Abraço Rapaziada Copa Eldorado Grande final Você vai coxina Aqui na rodagem Armazém Eldorado Sucesso em seu lar Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú Prefeita Cláudia Lima A organização dele Gilma Silva Copa Eldorado Se fim Dando Já tivemos campeão O time de Barão de Grajaú O time feminino Das guerreiras De Barão de Grajaú Vamos ver quem vai levar O masculino A ver Atlético Daniel Alves Botou no meio Da govul Carreira Nilson Soltou Tira Lelo E aí a torcida Valterinho Botou no meio Para o Daniel Vamos ver se vai chegar Chega a zaga Melhor para a zaga O jogo vai ser Obrigado no meio de campo Xepa No meio de dois Muito marcado Como disse a Gostinho No meio de dois Ali ó Já prendeu mais um Vai Nilson Vira o jogo Para o Daniel Voltou para correr E mais a bola De fundo E outra vez O Xepa ia surpreendendo O goleirão ali Por um segundo Ele não toca de cabeça E mata o jogo É um grande jogador Todo cuidado é pouco Camisa 9 Xepa ali Camisa 9 Primeiro toque na bola Fez o gol O gol que até então Gol no título Até o momento Tem muito jogo Pela frente Vamos ver aqui Agostinho Quanto é que está o tempo Vamos para 15 minutos 15 no segundo tempo Lá vem Atlético Chama Daniel Alves Chama no X1 Ele não leva a marcação Toca toca mal O Kelsun ganhou Olha o contra-ataque Do São Paulo Olha só o Denilson Tocou no meio Para o outro Denilson Rasga a zaga Mais uma grande Interceptação do zagueiro Vai Hilton Chama no corte Vira o jogo Para Garcia Pode bater para o gol Faz a jogar Sai de um Sai de dois Chega rasgando ali O Camisa 8 Sem brincadeira Paulo Henrique Xana Moral Toca toca mal Agora ele pega uma paçoca Lá vem o São Paulo Rasga a zaga Briga por ela O Atlético Darlan Vira o jogo Vira mal Javani cortou Bola para frente Buscando o ataque Chega rasgando ali Em dois tempos Em dois tempos Briga por ela Garcia Rasga também O Marcelo Olha a bola Chegou Duro na bola Ali o Shefa Tiago 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 camisa 14 Falta Pé alta Ali se pega em cheiro Papai Passivo de cartão Vai botar a bola em jogo Ali o São Paulo Botou no meio Na muvuca Quem é que sobe Chega rasgando A bola sobrou Para o castro Da canhotinha dele Batiu Rasga a zaga Vai crescendo No jogo São Paulo Buscando empate Só dá São Paulo Nesse segundo tempo Batendo direto Agora vai sobrando Tá viva A torcida já entrou Para comemorar o gol Mas a bola foi para fora Foi pelo meio de fundo Tocou na rede Mas pelo lado de fora E detalhe Até agora A substituição do Thiago Não surtiu efeito Entrou perdidão no jogo Ainda não está No calor do jogo Abraçar a nossa prefeita Cláudia Melima Já se faz presente Abraço prefeita Cláudia Melima Incentivador do esporte Os incentivadores Patrocinadores Aqui do campeonato Da Copa Eldorado Abraço prefeita Cláudia Melima Tamo junto Segue o jogo A vinte de São Paulo Chega rasgando A minha é ação Lateral Sem pressa Leão Atlético Vai botar a bola em jogo Marcelo O sol vai caindo O sol vai findando Vai ficando difícil Isso aí Pelando encerrar o jogo Se for para a penalidade Pelando jogada do Garcia Saiu 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 Colaborar aí galera Deu escanteio né Agostinho Escanteio Escanteio Vamos colaborar aí galera Vamos ficar fora de campo aí Para a gente ver o jogo Ver os lance Bacana Beleza Porque senão amanhã Não tem como ver as imagens Sobe de cabeça Denilson Nunes Para fora 1x0 Atrás Continua 1x0 Atrás da Raposa Gol aos 30 segundos Do primeiro tempo A gente já falou né Vamos ficar fora de campo aí Rapaziada Vamos ficar fora das 4 linhas Deixa os atletas aí de campo Para o espetáculo ser bacana Ser bonito Para não ter nenhum problema Vamos ficar fora de campo Deixa os atletas Lá vem Vinha São Paulo Recupera a Darlan Terra Canhota O Agostinho já pediu Para que acelerar o jogo Ele gosta de cabecear o jogo Está no chão É falta É ele é Tem que ser o jogador De ligação Ele tem que pegar essa bola E soltar Aí ele quer fazer grazinha Passar por um Por dois Por três Se ele perde essa bola Aí é contra-ataque do São Paulo A minha bola na área É falta dura Mais uma bola Que vem alçada Na área do São Paulo Vai em Chicão Francito das Chagas O Chicão Abraçar os amigos Ivan Cabelos Tamo junto Meu parceiro Ivan Cabelos O Barrio Amém Chicão Camisa 10 Autorizado Quem sabe na bola Parada Boa venenosa Quem é que sobe de cabeça Bora Tirou no gol Será que tirou o gol Agostinho? Tirou Tirou no gol É o mal da chapa Debaixo da boca Se ele sai da bola Provavelmente ela Complicaria A vida do goleiro Substituição aqui Meu juiz Substituição García Novo Subituição Não sai teu nome É Marcelo Teu nome Teu nome E 18 Como é teu nome? Está vindo aí o Joaquim com a 18 Não é o argentino Sai o nome Sai o nome Sai o Marcelo Sai o Marcelo Marcelo que está amarelado Isso E entra agora o Matheus com a 17 Já chegou chegando aí Já vai chegando tomando cartão É A primeira E quem faz isso? Fala também Fala por trás Fala por trás Então vai questionar Cara sem bola A primeira O Marcelo primeiro toque na bola Amarelou E o Matheus também O verdade O Matheus amarelou Pelo toque na bola Acontece Lá vem São Paulo Vai O terror geral Ali faz o toque Briga por ela Recupera o Bailton Vira o jogo Lá vem o São Paulo Crescendo Querendo empatar o jogo E o Giovani Matheus Cruzado Ei Nilson não Chega Tiro de meta E acabou acertando o goleirão lá Que está sentindo o joelho O goleirão ia Está sentindo ali o joelho Mais uma grande chegada do São Paulo Agostinho Crescendo Só dá São Paulo no segundo tempo Só está faltando um pequeno detalhe Né? É O Stalia tem um pouco mais de tranquilidade Na hora desse cruzamento O melhor posicionamento Da dos seus atacantes O time do Atleta está dando mole Está pedindo para tomar o gol de empate Lembrando um a zero Se terminar empatado Se o São Paulo chegar empatado Vamos para a penalidade O sol já está afindando Já está caindo É Ficando complicado aí Para enxergar o jogo Mas está um a zero Atlético O São Paulo vai gostando do jogo Mas não consegue Empatar o jogo Lá vem Atlético Contra-ataque Quem sabe Chamou na canhotinha Matinha Abraçou o Eduardo Chepa Gol E o Flamengo E o Flamengo E o Flamengo Camisa Novo E o Flamengo E o Flamengo Faz o segundo Novinho O Flamengo E o Flamengo E o Flamengo Embaixo da W O Flamengo O artilheiro Na competição Faz o sexto Gol Na competição O artilheiro Artilheia 2021, Artilheia 2022, mais uma vez ela curtiu o Xepa Camisa 9. Central e do gol, aquilo que eu falei, na primeira bola que o Camisa 5, o Marlon trabalhou com inteligência, fazendo um gol com seus companheiros, a bola chegou até o Thiago que bateu forte, o goleiro deu um rebote, e no rebote entrava lá o Xepa ampliando o marcador 2 a 0 Atlético. Você vê como é o futebol né, o São Paulo pressionou, 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 e o Xepa com mais um toque na bola, dois toques na bola, dois gols, 100% apartamento. Mas aquilo que eu falei, porque foi uma jogada trabalhada, não teve aquela coisa de sair dribando um, dribando dois, ele saiu tocando de pé em pé, a bola chegou até o Thiago, que finalizou muito bem, e o Xepa na hora certa, no lugar certo outra vez. É um grande time atlético da Rapoda, não é à toa que a atual campeão vai buscando que campeonato, mas tem jogo, tem jogo ainda, o São Paulo não tá morto não. Lá vem São Paulo, se fazer um gol, bota fome no jogo, mas é lateral pro Atlético. Vamos chegando aos 24 minutos do segundo tempo, 2 a 0 Atlético. 2 para o Atlético, 2 gols do Xepa, artilheiro com 6 gols, hein? Grande jogador Xepa. 2 a 0 Atlético. Bora aqui, bora dá-lhe que dá-lhe, você vai curtir na final da Copa Dourado. Atlético da Rapoda, o atual campeão vai vencendo mais uma vez, se terminar assim. Lá vem o mais Atlético, voltou pra correr, Telson, briga por ela. Foi travado, falta, falta. Falta, deixou a sola, atento no... Goa em trás do filho. O filho tá dando ponto do recado, hein? Foda pro São Paulo, tem pressa em São Paulo. Recebe Joab, vai pra cima o São Paulo. Joab, voltou pra correr, na marcação dele, anda nas bolas em Daniel Alves. Tá ligado no 220 aí o Atlético, hein? Quando chega, chega um perigo. Tá bem, Joab. Recupera. Seve Kelson. Tá bem o Atlético, recuperou, voltou pro Darlan. Quem é que sabe? Chega rasgando ali. Quem entrou agora? O Joaquim, né? Isso. Joaquim chegou chegando ali na lateral pro Atlético. Sangue novo. Ajudando ali na marcação. Deu o quê? Deu faldo ou lateral? Lateral. Lateral. Lateral, já foi cobrado. Joaquim na marcação. Thiago. Ele em cima. O Thiago entrou bem, né, Gustinho? Ele entrou bem o Thiago, hein? Ele entrou, mas aí depois acordou e aí o jogo cresceu novamente pro Atlético. Escanteio pro Atlético. Agora tá com 24. Ei, Chico! Ei, Chico! Ei, Chico! Não foi não, deu pra ter com a Maré e acabou. Escanteio pro Atlético da Araposa. A torcida do Atlético tá ligada. Tá em cima no lance a torcida do Atlético. Tá feliz, hein? Bora batir de cabeça pra fora. A torcida do São Paulo tá pra em cima. Cadê a torcida do São Paulo? A torcida do São Paulo não acredita. São Paulo do Nago do Mato marcando presença. Olha, se acerta a cabeçada, seria um golaço pra coroar a atuação do Marlão. Tá jogando muito lá atrás da Raposa, hein? Mais futebol, tudo por acontecer. Ainda tem muito jogo pra na frente. Sim, decisão. Decisão, se decide quem eu lanço. Pra ser trinta, tem que estar no chão. Pra ter que começar. É, pra ter que ir. É, pra ter que ir. É, pra ter que ir. Lateral pro São Paulo. Tem pressa o São Paulo. O negócio foi de mão. Recupera o Atlético. Ganha mais uma vez o São Paulo. Vira o jogo. Vai vir bola na área. Emerson, foi travado. É lateral. Bora aqui, bora da área que vale. Grande final da Copa Eldorado. Em nome de Armazém Eldorado, sucesso em seu lar. Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú. Prefeita Claudimê Lima. Já tá na área a Prefeita Claudimê, hein? Sempre marcou em presença. E Gilmar Silva da organização. Avena Atlético da Raposa. Contra-ataque. Olha o Thiago. Voltou pra correr. Roupa caiu. Anta! Anta marcada! Amarelo ficou barato. Ficou barato o Thiago? Porque ele é de frente pro gol. Grande jogada do Thiago. O Thiago só foi parado com falta ali. Quase, quase na finalidade, hein? O Thiago achou 100% para. Sai de amarelo. Correto. Amarelou pro time do São Paulo. Correto. O Thiago fez uma grande jogada. E aí tá no chão o time do São Paulo ali. O jogador do São Paulo, hein? Olha aí, Bra. Tá no chão. Vamos ver quem tá no chão ali. Tá tão vermelho pro juiz que deu o gol de mal. Se não... Se não falou, vai somou. Ali embaixo. Só foi de mal. Foi. O gol foi de mal. Foi de mal. Amanhã... Amanhã... Amanhã vai ver. Amanhã vai ver. Tá firmando. Maravilha. E depois você vai olhar bem. Se não foi de mal. Falta perigoso pro Atlético, hein? Vai pedir sugesti só ali em São Paulo, hein? Não, tá dizendo. Foi de mal. Vai pro dois. Aí mexe com o jogo. Quintar sugesti só aqui no São Paulo, hein? Esse é o grande aplauso da rapaziada e o Kelsen. Aplaudindo o Kelsen. Grande jogador. Jogou muito aí na final. Vamos ver quem vai entrar aí, né? Vai caí. 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 Olha como ataque. Da orlando de pé na direita. Bola travada. Só mal boyão. Tá vindo dele. Renilson. Bola falta em cima do Renilson. O São Paulo não acredita. O São Paulo vai pra cima. Tudo pode acontecer. Tem jogo aí ainda. Dá pro São Paulo empatar. São Paulo vai trocando o passe. Jogou pelo segundo tempo. Mas foi.. Coroado com um gol o Atlético aí lá. Vem ciago. Pode pintar a bola na área Chama no X1, tocou no meio Levou pra caiotinha Foi bater pro gol Ah, vai o Joaquim Foi a batida Pra fora Tiro de meta Tiro de meta pro São Paulo Joaquim entrou bem ali no meio de campo Ali no São Paulo Tem pressa o São Paulo pra buscar o primeiro gol Pra quem sabe que tá foda no jogo Mas vai pressionado Asga Dali Quem é que sobe Faz a cama de gato, segue o jogo Darlan, lateral pro São Paulo Já foi cobrado Denilson Oswaldo Denilson, tocou nas costas Joab, vem bola na área Bola no meio Quem é que sobe, rasca da minha zaga Vai ficar no Vailton Emerson, faz a jogada Recupera o Atlético Vai vir contra-ataque do Atlético Vira um jogo bacana Lá vem contra-ataque do Atlético da Raposa Tocou no meio pro Thiago Pega o que? Toque de mão Vai pintar cartão Já tem vermelho Tá expulso o Lelo Expulso o Lelo Camisa 2 Já tinha cartão Já tinha cartão Pegou mais um Tá expulso de campo o Lelo E aí fica complicado A vida do São Paulo Complicado a vida do São Paulo Lelo Camisa 2 Jogando muito ali na zaga Mas Pega o segundo amarelo Segundo O filho E aí tá expulso de campo O Lelo Camisa 2 Tá conversando com a rapazinha dali Mas Já tá feito ali É o cartão Ele tá com 32 Dois para o Atlético Na Raposa Zero para o São Paulo Se terminar assim É bicampeão o Atlético Vai ficando difícil A vida do São Paulo 2x0 No placar E com menos um em campo Vai ficando complicado O time do Lelo Dago do Mato Hein Só um milagre Mas tudo pode acontecer Tudo pode Vai entrar Substituição Substituição Vai entrar quem aqui no São Paulo Olha a falta Autorizado Pé direito na bola Batida Pra fora Se vai dentro do gol Agostinho Fica difícil Que o goleiro ver É porque Praticamente aí Tá só O incenso Porque A iluminação já era O São Paulo já deu O ar da graça 2x0 Vem o Atlético Muito próximo aí De soltar o grito De bicampeão Tá pertinho Tá pertinho Mas tem jogo ainda São Paulo vai buscando A iluminação vai caindo Vai ficando difícil Enxergar